Olá chicos, como estão? Espero que muito, muito bem. E no vídeo de hoje, gente, a gente tá indo comprar, ver preços de geladeiras. A gente já viu esses dias, porém, tava tudo muito caro. E ontem a gente comprou também a cama, então vocês vão ver agora o vlog da geladeira. Vou mostrar tudinho, já deixa o like, se inscrevam, compartilhem e tudo mais. Simbora! Gente, ó, o Lucas tá aqui vendo. A gente não pode entrar na loja, então, ó, ele tá mostrando os modelos pra mulher e tem fila e a gente tá no meio da rua. Esse é o mundo coronavírus, né? Enfim, ó. Aí ele anotou algumas geladeiras e tá pedindo pra ela ver quanto que tá e tudo mais. E aí depois, qualquer coisa, eu falo com vocês, beleza? Gente, então, o Lucas pegou e viu algumas. Tem uma que tá pronta entrega, mas tá bem mais caro aí do que na internet. Porém, chega hoje mesmo. E aí agora a gente tá vendo, a gente vai em outra. Ali era a Frábega e agora a gente vai na Garbarino. Pra ver se tem, quanto que tá e tudo mais. Ó, a gente vai nessa daqui, ó. Vamos entrar agora. Momento desabafo. A gente acabou de entrar na loja, gostamos. Tava um preço muito bom, bem... Quantos mais baratos? 13 mil pesos mais barato que outra loja que a gente viu. Só que só aceita no cartão de crédito ou de débito e a gente não tem. Tipo assim, como assim? Você tem dinheiro e não pode comprar? Achei meio zoado. Enfim, agora a gente vai na 12, porque a gente tava na 8. e vamos tentar achar alguma coisa lá. E é isso, né, gente? Gente, chegamos na 12. E agora a gente vai em qual, amor? A gente vai numa loja ali, Center Hogar. E depois vamos aqui pra trás, que também tem umas lojas bem grandes e eletrodométricas. Sim, aqui foi aonde a gente também comprou. Nessa mesma 12 com 60, com 60 e poucos. É aqui que a gente também comprou o colchão. E aí agora a gente vai naquela lá, Center Hogar. Sim, compramos o box também. A gente já comprou tênis aqui, a gente já comprou várias coisas. E também é perto da nossa casa. Então vamos ver se a gente acha alguma coisa barata e boa, né, meninas? Que dê pra pagar no dinheiro também, porque não estamos tendo crédito, né? O Lucas achou que essa loja aqui era de coisa usada. Tipo, ele entrou e eu falei, não, tá tudo embaladinho. E aí ele quer a geladeira nova, que a gente já viu muita gente levando golpe. Mas eu acho que não tem Filco. Só tem Patrick, Patrick. Qual os preços? Como é que é esse aqui, pô? Filco, que a gente queria. Que é uma marca que a gente conhece. Mas ó, gente, eu vou mostrar o preço pra vocês, porque vocês... Pode ser que alguém queira uma geladeira menor, né? Tá vindo sozinho. Os preços. A geladeira ali tá muito cara, né? Ah, mas é inox, né? Vamos embora. Gata? Sim. A Filco que a gente tá vendo é mais barata? Sim, a Filco... A Filco que a gente tá vendo tá quarenta e poucos mil, então... E é bem maior do que essa daqui. Gente, a gente vai agora nessa daqui. Que a gente também foi até outra tipo loja. Entendeu? E às vezes o que tem aqui não tem na outra que a gente foi. Então vamos ficar aqui na fila. E é isso. E esperar o atendimento ali, porque não pode entrar. Que é um saco. Gente, a gente acabou de sair lá da Frábega. E assim, a geladeira tava mil pesos mais cara nessa da Frábega do que na outra que a gente viu. E a entrega só pra sexta-feira. Então não compensaria comprar lá do mesmo jeito. Vamos ver mais outras coisas. E aí... Outras lojas. E aí vamos decidir onde que a gente vai comprar. Porque sim, eu sei que a gente precisa disso. Porque a gente precisa sair do apartamento até dia 30. E também porque a gente quer voltar pro Brasil. Então não tem jeito. Agora estamos indo pra outra parte da doze. Que é mais de madeira, que ontem eu mostrei pra vocês. Só que vocês vão ver no vídeo anterior, né? Pra ver se a gente acha mais alguma lojinha, né meninas? Nessa loja aqui que a gente comprou o nosso edredom de inverno, gente. Ó. Aqui a gente comprou coisinhas pra casa. Tipo, tapoer, vasilha. Essas coisas aqui, ó. Isso daqui também eu tenho. Desse lado e do outro. Ah, ontem muita gente me perguntou como que é o nome dessa... Dessa padaria. É... Da Noi. Não sei se é assim que se fala, mas... Enfim. Geralmente aqui é bem baratinho comprar essas coisas de pino, sabe? Dessa madeira aqui. Então tem muita gente que tipo, compra... Tipo, faz a casa bem assim, sabe? Com muita coisa. Ó, tem essa loja aqui, vida. Quer ver? Vamos perguntar. Não pode entrar. Todas as lojas tem isso. Olha. Tem aí. Gente, entramos aqui, mas não tinha. A gente achou uma... Uma boa também. Mais barata, mas não tinha. E a gente acabou de ver na televisão da loja que o Diego Maradona morreu. E pra mim, Diego Maradona era o filho do Maradona, mas... Não. Eu nem sabia. É porque Maradona é Maradona. Eu não sabia que o nome dele era Diego. Mas ele acabou de morrer e ele tava dirigindo Los Estudiantes. Que é o clube daqui que eu torço. Por quê? Porque eu sou de La Plata, então eles... Somos platenses. É, sim. Então eu vou torcer por eles e não pelo River. River. Sei lá como se fala. River. Enfim. Então agora... O chão já tava falando. Então agora a gente vai pra onde, vida? Vamos ver mais uma loja e vazar. Mais uma loja e tomar a decisão. Gente, a gente entrou numa loja aqui, ó. E a gente viu essa. Só que ele falou que sai 48 mil sem a fatura. Alguma coisa assim, ó. Mas eu achei bem... Ó. É grande, mas tá muito cara. A gente usa bastante congelador. Aí tem essas também. Só que essas marcas a gente não conhece. Então a gente fica meio assim, sabe? Mas tem várias, ó. Nessa aqui também. Queria, né? Olha a geladeira daqui. Muito caro. Gente, ó. A gente tá nessa loja aqui, Aloysi. E o Lucas tá vendo o preço. Por quê? A gente achou uma que não era um modelo que a gente queria. Mas o cara falou que comporta, tipo, aquela geladeira é pra duas pessoas, né? Dois adultos e duas criancinhas. Eu já estou pensando nos nossos filhos, assim. Aquela mentira. E aí ele fez sem, tipo, a nota e tudo mais, 48. E a gente não quer nota. Porque a gente sabe que a gente quer uma geladeira só. Pelo amor de Deus, né? Então ficou esse preço. Se a gente fosse comprar outra, que a gente também tinha visto. Que era um pouco maior. Tipo, 50 litros maior. Ia sair 50 e? 58. 58 mil. Ou seja, 10 mil pesos. 10 mil pesos de diferença. Muitos pesos. Né? 10 mil pesos são muitos pesos. É uma mesinha. Então eu acho que a gente tem que levar essa. E um micro-ondas aqui. Que já que é pra gastar, vamos gastar tudo. Mentira, meninas. Então a gente vai levar essa. Dessa loja aqui. Que entrega ou hoje ou amanhã. Então tá ótimo. O que você tem a dizer sobre isso? Tá ficando pobre, né? Tô ficando pobre. Estamos sentados aqui. E essa loja tá em frente da loja do colchão que a gente comprou. Do box. E do box. Do box do colchão. Do box, colchão. E aqui é onde a gente vai comprar a geladeira. Então assim, vejo vantagem nessa ruinha. E o Lucas nem queria entrar. Eu falei, vamos entrar. Que nem a do box e do colchão. É isso. Eu filmei pra vocês. Já quero comprar minhas coisas, gente. Olha. Pra quem me pergunta os preços. Quero uma dessa, vida. Na nossa casa. A gente tá procurando o nosso vendedor. Aqui. Eu vou indo lá, tá? Ó. Máquina de lavar. E secar. Pra quem me pergunta preço. Geladeiras. Que é o que a gente tá vendo. Tem essas marcas aqui. Não. Essa daqui é Samsung, né? Muito boa. Muito boa, mas muito cara. Né, meninas? Não tá apenas dinheiro. A que tinha lá na nossa casa. Era essa marca Patrick. Mas eu não recomendo. Porque ela já tava falhando. Nessa casa que a gente alugou com os móveis e tudo mais. Pode ser por isso. Mas a gente, tipo... Poderia comprar essa daqui. Só que eu não tô vendo ela, né, gente? A gente não tem necessidade. Isso daqui é uma geladeira pro tamanho da casa da minha mãe. E da casa da mãe do Lucas. Tô passando, vizinha. Aí tem essa. Eu falei que teria como a gente levar essa. Com os descontos. Mas a gente não precisa de uma geladeira desse tamanho. Nem negativo. Tem dessa do Patrick também, ó. Que a gente poderia levar. Porque ela é... Sei lá. Imita... Ah, sinox? Sei lá. Não, isso daqui é... Imita. Talvez ele é inox adesivado. É. Também é boa, bonita. Mas essa marca a gente gosta de levar a marca que a gente conhece. Patrick, a gente fila no A.P. Tá fazendo problema agora. É, então. Panasonic. Sei legal. Né? Olha, gigante. Mas ela não precisa disso. Filco. Queria uma dessa daqui, né? Olha que linda. R$290,00, né? Essa aqui é R$260,00. Mas é que a gente vai levar... Nem sei. Cadê? Ah, aqui. Passei. O que a gente vai levar mesmo é essa daqui, ó. Filco. Não está esse valor porque ele deu desconto. O que a gente vai pagar no dinheiro. É bem grandinho, viu, gente? Isso daqui que é onde eu mais utilizo pra guardar tudo congelado que eu faço. Então pra dieta vai servir pra mim e pro Lucas. E... A geladeira. Eu achei ela baixa, mas é porque eu tô acostumada com a da minha mãe e tudo mais. Mas ela é super alta. Tipo... E vem com esses negócios aqui que também é bom. E pra mim e pro Lucas tá ótimo. Tá 10 maravilhas. R$48,00 que a gente pagou nessa daqui. Que é de 320 litros, eu acho. A Dega. A Dega que eu queria... A Dega queria, mas não estamos tendo nem dinheiro pra comprar geladeira. Imagina a Dega, né? Nossa! Quero! Vida, cadê a micro-ondas? Não sei. Gente, eu tô gravando na maior faruda. Eu espero que ninguém fale que eu tenho que... Ah, aqui ó, Filco, ó. Outras... Ó, essa marca Gafa a gente não conhece, mas vende muito aqui na Argentina. E aí se vocês forem pagar no efetivo, que é dinheiro... Ó, sai bem barato, gente. Ela é pequena, mas grande. Mais grande? Nossa! Eu não sei se você tem essa geladeira, que ela é pequena, mas é grande. Bem grande. Aham. Pra quem quer... 42, aí se você falar com ele, ele dá mais desconto. E é 286 litros. Aham. Tem essa daqui, que é da... Essa daqui é da nossa amiga, né? Que ela tem. De 260. Só que eu achei pequeno... Essa parte aqui, pra mim, pro Lucas, porque a gente guarda muita coisa congelada. Então é bem pequenininha, assim. Mas essa parte eu achei ok. A nossa é um pouco maior do que a da delas. Tem essa, Filco, também, ó. 285. Gostei mais da nossa. Não, eu gostei dessa também. Qual que é a diferença? Mais larga, entendeu? Mais fundo. Mais fundo, Lucas. Mas vocês estão vendo os preços, né, gente? Aí tem Patrick também, que nem eu falei, a gente não conhece. Mas é uma boa marca também, acho. Porque no nosso apartamento tinha. É que nem eu falei, agora tá dando problema por conta disso. E eu tô fazendo um tour pela loja, meninas. Ó, vou mostrar fogão. Na minha casa já tem. Mas vou mostrar, ó. 62 mil. 54. 22, ó. Esses, geralmente, são os que tem nas casas que já vem imobiliada. Que eles colocam os mais baratos. Mas super achei que compensa também, viu, gente? É que vai do gosto de cada um. Ó, 17 mil pesos. Esse daqui, de quatro. Quatro bocas. Super daria pra mim, pro Lucas, também. É que o nosso já tem. 22 mil pesos, ó. 30, 25, 171. Que nem eu falei. Quanto mais coisa, né, mais caro vai sendo. Tem mais pra lá. Vou filmando tudo. O cara não está atendendo a estência, eu vou filmando. Eu espero que ninguém me interrompa. Ó, de 28, 31. Esse daqui, 61. Inox. Eu já achei caro, né? Tenho nem dinheiro pra isso. Uma churrasquinha. Porque... Ai, meu Deus, gente. Achei essa rascada que eu vou levar pra casa. Ó, a inox já vai o preço lá pra cima, viu, gente? Ah, não, não é o Lucas, não. Pensei que era o Lucas. É isso. O colchão aqui também tem. Mas eu não sei o preço, mas tem colchão também. É isso. Gente, o Lucas falou que pela internet a gente precisa de um forninho. Vai sair mais barato. Mas eu vou mostrar pra vocês do mesmo jeito. Ó, tem de 21, 16. Olha esse, 16, caraca. Eu falei pro Lucas... Tem que ser um que caiba um bolo, né? Eu falei pro Lucas que tem que ser um que caiba um bolo e um pernil. Porque eu não sei se um dia eu vou passar o Natal aqui com a minha família. Vai que... De 25, 14, ó. Bem pequenininho, mas... Pra quem é sozinho, eu acho que esses daqui dá. Agora micro-ondas, ó. 31, 18. Não, ela já fez um elétrico. Esses daqui, 19. Mas eu acho que pela internet sai mais barato essas coisas, entendeu? É que a gente tá querendo o essencial pra ser mais rápido. Ai, gente, eu tô aproveitando pra filmar tudo. Eu espero que possa. Enfim. Ai, eu quero muito uma torradeira daquela. Não tem nem dinheiro. Mas já fico vendo. Olha essa torradeira, a vida pra gente fazer. Junto com o nosso chá. Vai ser mais bonita. A gente filosa. A vida mais não vai combinar com a... Ah, não vai combinar. Porque o nosso apê vai ser verde. Mas aí, se a gente quiser trocar depois. Olha essa. Tudo verdezinho. Gente, meu apê, eu quero todo cheio de planta. Estão vendo os... Ah, eu quero um grill desse, Lucas. Parrita. Isso não é grill. Não, aqui. É. É aquele que você fecha pra não fazer barulho. Ah, isso daí é muito chique, né? Será que você quebrou o nosso? Compra. Top demais. E esses daqui, ó. É os que a gente tinha lá em casa, né? Oxi, é elétrica. É elétrica? Sim. É um grill elétrica. Mas eu teria aqueles menorzinhos, né? Não teria nada. Que doida. Isso aqui. Menor você não vai nem acertar. Não, tipo uma churrasqueira. Isso daqui é o quê? Ah, mas não é essas que tem lá no Brasil. Ah, já sei. Ó, isso daqui é aqueles fogãozinhos também que muita gente tem. Em cima da mesa. É, que coloca em cima da mesa. Ai, é tipo a quê? Aquele... É, também queria. Ó, a sanduícheira tá 5, 4 mil. Acho que vale a pena. Ó, o ferro a 10, 6 mil. Adorei isso daqui, gente. Eu quero uma pra minha casa. Mas entre essa e aquela outra, eu acho que aquela outra deve ser melhor, né? Apesar que essa daqui pra colocar o queijinho... Hum... Estou salivando com vontade de comer, menina. Gente, eu acho que eu não mostrei isso daqui, ó. Máquina de lavar. Mas qualquer coisa eu tô mostrando agora, ó, os preços. É que preço é muito variável, né? Você pode querer a mais barata, a mais cara, a média. Gente, eu esqueci de terminar o vlog, né? Então, eu voltei aqui pra falar que esse vlog está acabando. Se vocês gostarem, gente, por favor, deixe o like, comenta, compartilha. Se inscreva no canal também, porque isso é muito importante. Esses vídeos, eles dão trabalho, querendo ou não. Eu fico, tipo, gravando. Aí tem muito lugar que não deixa gravar e eu ainda dou aquelas gravadinhas escondidas. Então, assim, vocês deixando o like, sabe? Se inscrever no canal já faz muita diferença. Ativem o sininho também, pra não perder nada. É isso. Se vocês quiserem mais vídeos, assim, de conteúdo, assim, de mudança, de quanto que é móvel, quanto que é isso, deixem nos comentários que aí eu faço mais. Um beijo no coração de vocês e tchau!